O que você aprendeu com essa quarentena? Como parar de me culpar pela masturbação? Nasci em meio católico e ainda me sinto mal, porém amo. Você tem alguma dica de como conhecer o próprio corpo sendo virgem? Querida, você acha que as pessoas vão tirar alguma lição dessa pandemia? Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tchá, querida! E hoje eu vim fazer um Querida Responde, aquele vídeo em que vocês mandam suas perguntinhas e eu respondo... Yes! Eu pedi pra vocês me mandarem perguntas lá no meu Instagram, já aproveita e já vai, se você não me segue, vai lá e me segue, arroba Luísa Junquerida e aí vocês mandaram as perguntinhas e agora eu vou respondê-las e muito obrigada a todo mundo que mandou as perguntas, eu adorei as perguntas. Vocês são muito boas de fazer perguntas, tem umas perguntas, gente, que eu não sei responder, mas eu penso assim, nossa, eu não sei responder isso aqui, mas é bom eu realmente parar pra pensar nisso aqui, né? Primeira pergunta, como lidar com a falta de afeto na quarentena? Tô ficando muito triste e carente. Ká, 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 ká. Eu acho que tem várias formas da gente ter afeto, ter acesso ao afeto. Agora a gente não tá podendo ter o acesso físico em vários casos desse afeto, né? Mas a gente consegue ter esse afeto de outras formas. Às vezes você liga pra alguém que você gosta, aí você troca palavras de afeto, você manda uma mensagem afetuosa pra alguém e você também pode ser afetuosa com você mesmo, assim, fazer coisas que te afetam, sabe? Te promovam um alto carinho, sabe? Assim como você dá carinho pra outra pessoa, faz carinho numa pessoa que você gosta, você também pode fazer esse carinho em você mesmo, sabe? Não necessariamente só um carinho físico, assim, de se dar carinho, mas tipo, de se cuidar mesmo, de fazer coisas por você que você faria por outra pessoa. Então te acolher em algum momento que você precisa de acolhimento. Às vezes fazer uma comidinha gostosinha, sabe? É pelo menos isso que eu ando fazendo, assim. Eu ando tentando desenvolver esse afeto, esse carinho comigo. E a quarentena, eu tô sozinha, né? Quarentenada, então tipo, tô entrando em contato profundamente com isso. Mas eu também tô compartilhando afetos de outras formas, então ligando pras pessoas que eu gosto, trocando ideia um tempão de videochamada. Já dá uma aliviada na falta de afeto, do isolamento social, eu acho. Dá um joinha no vídeo, querida. O que você aprendeu com essa quarentena? Eu acho que eu aprendi já muita coisa, mas eu confesso que eu li essa pergunta e eu não consegui lembrar, assim, tipo, te pontuar no aprendizado, sabe? Ah, eu aprendi isso aqui, sobre isso aqui. Mas eu sei que eu aprendi muita coisa. Aí eu fiquei pensando, será que eu não aprendi nada, então? Porque, tipo, eu não tô sabendo dizer o que exatamente eu aprendi. Mas eu acho que não, eu acho que eu aprendi muita coisa. Eu acho que o meu cérebro deu uma expandida. Sabe quando você aprende uma coisa nova e parece que seu cérebro expande? Eu tenho uma sensação de que meu cérebro expande. Tipo, ele faz novos caminhos que ele não tava acostumando a fazer, sei lá. Eu tô aprendendo muito, acho, sobre controle. Sobre o fato da gente não ter controle. Sobre o que a gente acha que tem controle. E todo esse lance da materialidade tá contaminada só pros humanos. Aí eu comecei a refletir muito em relação à humanidade. A nossa conexão com a Terra, de fato, né? Eu acho que o humano tem uma questão aí de ego. Que a gente acha que só a nossa existência humana é a existência, de fato. As outras não são tão existências quanto, mas são. Na verdade, a gente vive em cima de uma grande existência, que é a existência da Terra, sei lá. E aí, às vezes, sei lá, eu fico com a sensação dessa iminência de que o mundo tá acabando. Mas, na verdade, meio que as coisas estão mudando só pros humanos. Tem uma sociedade inteira aí de cachorros que vivem com a gente. Uma sociedade aí de gatos. Isso só fala dos animais domésticos, né? Uma sociedade inteira de insetos. Vocês sabiam? Eu acho, na verdade, não tenho certeza se essa informação é correta. Os insetos são dos reinos animais? É o mais bem-sucedido. Eles tão aí convivendo com a gente ao mesmo tempo e eles não tão pegando coronavírus, sabe? Sem contar os próprios micróbios que tão aí arrasantes aí, ó. Existência garantidona. Nenhum tipo de problema mental, saúde mental tá ótima. Ah, eu não sei. Muitas brisas. Nenhuma conclusão. Mas eu sinto que o meu cérebro deu já uma expandida. Como parar de me culpar pela masturbação? Nasci em meio católico e eu ainda me sinto mal. Porém, amo. É muito louco, né? Essa parada da culpa que a gente tem. Os corpos com vulvas têm de se masturbarem, assim. É uma construção mesmo do sistema patriarcal, né? E eu acho que a partir do momento que a gente entende um pouco isso, dá uma facilitada, né? Eu, pelo menos, costumo melhorar a minha relação com as coisas a partir do momento que eu entendo de onde que vem as coisas, então... Mas mesmo assim, tipo, continua lá, né? Porque a gente foi meio que construído nesse sistema. Então, as mulheres, principalmente, se sentiram culpadas por sentir prazer sexual, assim. E aí, eu acho que o que me ajudou mesmo foi explorar mais esse universo, sabe? Tá, então tá. Então eu sinto essa culpa, mas eu sigo amando me masturbar. Então, segue se masturbando quando você sentir vontade, sabe? Segue respeitando o seu corpo, ouve o seu corpo, ouve a intenção do seu corpo, ouve o seu desejo, sua vontade. E aí, eu acho que a gente perceber que a gente só tá querendo sentir prazer, que a gente só tá querendo aproveitar esse corpo que a gente tem, né? Aproveitar o tempo que a gente tem também, pra viver sentindo prazer também, sabe? Tipo, sentir prazer. É, eu acho que isso vai dissolvendo um pouco a culpa, não sei. Pode ser uma sugestão. Assim, a gente já tá sentindo tanta dor, né? A vida já tá tão difícil, né? Vamos sentir um pouquinho de prazer, né? Pô, vamos dar essa colherzinha de chá pra gente mesma? Eu acho que é um caminho pra dar uma limão aliviada nessa culpa. Você tem alguma dica de como conhecer o próprio corpo sendo virgem? Sou questionadora, tá, gente? Mas eu acho, assim, a gente precisa entender esse conceito de virgindade. Ele é muito turvo, né? Eu acho. Por exemplo, ela me perguntou se tem como conhecer o próprio corpo mesmo sendo virgem. E esse lance da virgindade, pra mim, já é um pouco complexo, o conceito de virgindade. Porque ele estura uma coisa de nunca ter vivido uma experiência de sexo. Só que ele também coloca nesse lugar de nunca ter vivido uma experiência de penetração vaginal. Tanto que muita gente pergunta se, ai, pode usar coletor mesmo sendo virgem. Então eu acho que tem essa virgindade fisiológica, tem essa virgindade de nunca ter feito sexo. E o conceito de sexo, pra mim, é uma coisa super aberta. E ai, tipo, a gente pode explorar o nosso corpo inteiro, na verdade. Quando a gente fala em conhecer o próprio corpo, não é só sobre conhecer a sua vagina. É conhecer o seu corpo inteiro, né? Tipo, então você pode explorar o seu corpo inteiro sendo virgem. Se tocar, separar um momento pra, tipo, às vezes no banho, às vezes antes de dormir, às vezes, sabe? Em algum lugar que você tá confortável, sozinha. E realmente explorar o seu corpo inteiro. E se você tá com preocupação em relação a essa virgindade fisiológica do hímen e tal, e você quiser se masturbar, por exemplo, você pode se masturbar com o seu clitóris. Assim, explorar bastante o seu clitóris, sua bunda inteira por fora. Coxa, a bunda. Tem todo um corpo, menina. Tem todo um corpo inteiro aí pra explorar. Já se inscreveu nesse canal? Se ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve! Vários vídeos, só dá uma inscrevida aí, é bom. Como treinar o olhar pra ser mais criativo e artístico? Ah, eu não sei como fazer isso, assim, mas eu tô num processo de tentar entrar em paz com o meu processo criativo. Nessa lógica da produtividade, de você, principalmente, enquanto influenciadora digital, né, que é o meu trabalho que eu realizo hoje em dia. Você tem que postar toda semana, né, você tem que ter conteúdo consistente sempre. E aí não dá tempo pro processo criativo acontecer, porque pelo menos agora eu tô começando a sentar e compreender como é que funciona o meu processo criativo. E eu entro num processo muito de dar uma gestada, assim, sabe? Eu dou uma internalizada mesmo, às vezes eu fico um tempo sem conseguir produzir nada, porque eu meio que eu tô gerando ali uma outra coisa. E aí, às vezes, o que me desperta essa criatividade não vem necessariamente do que eu faço, do meu fazer criativo profissional. No caso, que aqui é o YouTube, ou Instagram, escrever textos e tal. Então, sei lá, eu tento fazer coisas que não têm a ver necessariamente com o meu trabalho, mas que exigem criatividade ou que exercitem a criatividade. Então, eu vou te dar exemplos, tá? Escrever qualquer coisa. Escrever, dar uma depositada mental no papel, assim. Aí, se quiser dar uma viajada pra cá, tipo, pagar de poetona, vai, deposita. Dar uma escrevida boa. Eu ando fazendo bastante dançar, porque eu sinto que dançar é toda essa força, essa energia criativa, essa energia que fica, às vezes, no corpo, que não vem pra cabeça. Dar uma ajudada, dar uma soltada, sabe? Você solta bastante da energia criativa, põe ela no corpo. E aí, a partir do momento que ela vai saindo, eu acho que ela vai fluindo também, entendeu? Tá, muito abstrata, mas é mais ou menos por aí. Se permitir ser abstrata também, sabe? Às vezes, eu falo em metáforas. Às vezes, eu quero explicar um negócio, eu não consigo chegar na explicação certinha. Daí, você usa uma metáfora. Fazer meleca. Fazer uma bela de uma arte tosqueira. Sei lá qual meleca que te contemple. Tinta é um negócio que, pra mim, me desperta bastante, porque tinta, ela tem um negócio do toque. Ai, é tão amplo, né? Eu acho que cada pessoa vai ter um jeito de lidar com o processo criativo, mas eu acho que a palavra é se permitir. Se permitir, fluir, entendeu? Porque quanto mais você permite sair, mais o negócio flui. Aí, o fluxo se mantém fluido. Espero que tenha dado pra entender. Também adquirir repertório, né? Ler, você gosta de ler. Ver filmes, você gosta de ver filme. Todas essas coisas, pra mim, tem muito a ver com criatividade. Muito, assim. Cozinhar, putz, cozinhar é baita de um exercíciozão de criatividade. Como tá se alimentando nessa quarentena? Tô me alimentando. Eu tenho alguns modes, modos de alimentação. Tem época que eu tô, assim, gourmetizada, sabe? Principalmente quando eu acabo de fazer compra, eu fico gourmetizada, daí eu fico usando todos os ingredientes, faço receitas. Aí eu faço nhoque, caldos, várias coisas. E aí vai acabando a comida e eu vou voltando pro arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. Porque arroz e feijão também é muito bom de valor nutritivo, né? Comecei a fazer pão, entrei, né, de fazer pão também. E aí eu tô comendo assim, eu acho que eu tô comendo bem melhor até do que eu tava comendo antes da quarentena, falar pra você. Porque eu ia no mercado sempre, então eu podia comprar besteira, porque eu também compro minhas besteiras. E aí eles acabam logo, só que daí eu tenho mais um mês aí pela frente, entendeu? Então daí eu fico um mês comendo direito. Gourmetização, depois arroz e feijão. Eu acho que é isso. Querida, você acha que as pessoas vão tirar alguma lição dessa pandemia? Olha, eu torço para que sim. A gente sabe como são as coisas, né? A gente sabe como a gente tem uma mania de querer voltar pro mesmo lugar confortável, independente de tudo. Mas eu acho que as coisas se modificaram tanto, né? Nossa, a noção de higiene mudou completamente. Interação social mudou completamente, né? Então eu acho que as coisas mudaram tanto que eu espero, torço, pra que as pessoas criem alguns aprendizados dentro delas. E eu acho que as pessoas vão criar independente, né? Porque, querendo ou não, um momento de isolamento social generalizado, que nem o que a gente tá passando, e de doença também, de perdas e tal. Acho que a gente acaba aprendendo bastante coisa com isso, né? Eu torço muito pra que isso aconteça. Não pode ficar lidando com a nossa vida sem responsabilidade sobre o que a gente tá fazendo com o mundo, mas sem criar mais responsabilidade mesmo em relação ao bem-estar do todo, né? Não só da vida delas e da família delas, mas ao bem-estar da sociedade e ao bem-estar também da terra dos animais. Ai, hoje eu tô idealista, né? E eu acho que a gente pode se responsabilizar, talvez não é todo mundo que vai assumir uma nova postura depois da pandemia, mas a gente pode, às vezes, se responsabilizar pela gente assumir uma nova postura. Eu acho, assim, pelo tudo que eu tô observando, né? A grande lição, ela tá vindo em relação à responsabilidade mesmo, à autorresponsabilidade, principalmente. Eu fico pensando, assim, que a gente tá num momento de dobra de tempo, sabe? O tempo deu uma dobrada, pelo menos em relação à humanidade. E aí a gente tem todas as opções pela frente. Eu acho que das piores possíveis, pode ser que a gente se desdobre disso pro pior cenário possível. E eu acho que a gente também tem o melhor cenário possível. Eu acho que a gente pode se desdobrar disso, aprender muita coisa e, enfim, assumir várias responsabilidades e chegar no melhor cenário possível. Eu gosto de acreditar nisso. Na esquina, assim, na encruzilhada, sabe? Aí eu acho que a gente faz isso assumindo a responsabilidade pela gente, assim, pelos nossos atos. Como a gente lida com a gente, em como as outras pessoas também fazem isso, em como a sociedade toda faz isso. Eu quero acreditar. I want to believe. Uma crise existencial. Então, eu acho que a minha crise existencial no momento, a grande crise, tá sendo como eu estou lidando com o tempo. Enquanto eu estou desperdiçando essa dádiva do universo, que é viver o tempo no mundo que a gente vive, material. Vivendo esse tempo tão precioso no universo digital, criado pela gente mesma. Meu trabalho todo, arte também da minha criação, se desenvolve, se dá no digital. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito em crise com o fato de eu estar investindo tanto tempo de vida nesse universo digital e perceber que, às vezes, ele está substituindo o universo material em relação à quantidade de tempo mesmo que eu vivo nesse universo digital em comparação ao tempo que eu vivo no universo material. É uma grande crise existencial que eu tenho. Nossa, gente, esse vídeo está muito palestrinha. É mais de 115 dias sozinha, né? Enfim. Por que as pessoas se incomodam mais com o feminismo do que com o feminicídio? Fica a pergunta aí no ar. O que você acha da reciclagem e a não produção de lixo? Eu acho sensacional, acho fundamental, acho urgente. Inclusive, a gente começar a repensar o nosso lixo com urgência, gente. Porque, senão, daqui a pouco a gente vai estar vivendo no lixão. E eu acho que a gente está muito assim, sabe, lá, 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 em relação a isso. Eu, pelo menos, me vejo bastante nesse lugar, assim. Eu ainda produzo muito lixo. E toda vez que eu vou pôr o meu lixo pra fora, assim, é sempre uma questão, porque eu fico olhando aquele banho de lixo e eu fico assim, ah, eu preciso melhorar minha questão com o lixo. Muita coisa que a gente compra vem com muita embalagem, vem com muita sacolinha. Podia ser um movimento também da gente começar a exigir, enquanto consumidor, das empresas diminuírem essas quantidades de embalagem. Esses dias eu peguei uma sacolinha plástica, assim. Ela era uma sacola grande, eu comecei a fazer um ensaio fotográfico com ela, né, se treinar a criatividade e tal. Depois comecei a ficar muito mal pensando que aquela sacolinha demora uns 200 anos pra se decompor na natureza, saca? E aí eu pensei que essa sacolinha vai durar muito mais do que eu na Terra. E aí eu fiquei, tipo, bem reflexiva. Tá mais do que na hora da gente começar a assumir essa responsabilidade com o lixo, viu? Vim pesar um pouquinho o clima pra nós, galera. É isso que eu vim fazer no vídeo de hoje. Eu amei essa pergunta. Tu é bacana? Ah, eu gosto de acreditar que eu sou bacana. Eu gosto bastante de mim, assim, eu acho que eu sou uma pessoa bacana. Eu acho. Por último, vou responder essa pergunta que eu achei muito boa, que é Como anda a minha espiritualidade? Você tá se conectando de alguma forma com o divino? Curiosa. Eu não tô fazendo nenhum ritual de conexão com o divino, assim, tá? Que eu não tô fazendo um ritual pra me conectar com a minha espiritualidade no momento. Apesar de que eu acho que é muito da hora ritual. Eu sou super a favor de ritual. Eu acho que você ritualizar as coisas faz você entrar num estado de presença com elas, que você acaba compreendendo mais elas, se conectando mais com elas e tal. Tipo, eu acho que eu faço esse ritual quando eu vou plantar a lua. Mas mesmo assim, eu não faço um grande ritual, não. Assim, eu acho, eu tô num momento de perceber a minha espiritualidade a todo momento, sabe? Que tudo pode ser espiritualidade. Tudo é natureza e a natureza é a espiritualidade pra mim, sabe? Pois espiritualidade, ela tá em tudo. Tá no fato de que tudo é tudo. Tá no fato de que tudo tá conectado simplesmente por estar existindo junto. E aí eu tentar ficar atenta mesmo a detalhes, a sutilezas, a energias, a vibrações, a minha vibração, a como que as coisas estão me afetando, como que eu tô afetando as coisas, sabe? Acho que pra mim a espiritualidade agora tá nesse lugar mais um autoconhecimento. Ah, na verdade eu até tô tendo sim, porque eu ando aprendendo tarô. Tô tirando tarô todo dia. O tarô tá sendo um momento que eu me conecto com esse oráculo, que me aponta questões baseadas em símbolos, em signos, imagens e arquétipos, que eu tiro no acaso. Quando eu faço esse link de confiar no acaso pra me dar respostas também, eu acho que isso é um processo bem da espiritualidade. Ah, eu acho que eu tô nesse lugar, assim, entendeu? Espiritualidade livre, mas também não tô encasquetando muito com essa coisa da espiritualidade no momento. Tentei controlar tudo, gente. Tentei planejar, tentei projetar. E aí o que aconteceu? Uma pandemia. Tchau planos, tchau tudo. Agora vocês estão tendo que ressignificar tudo. Então, sei lá, também tô meio perdidona aí, questionando muita coisa e ressignificando muita coisa. Acho que esse vídeo ficou, assim, uma grande brisa. É o que tá passando pela minha cabeça no momento. Porque o Guigo, do canal Matando Matheus a grito, ele fez uma pergunta aqui, a dicas para distrair a mente e parar de pensar pensamentos durante a quarentena. Nitidamente, eu não tenho essa dica, porque eu não tô conseguindo parar de pensar pensamentos. Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado das minhas palestrinhas, que hoje eu palestrei, hein? Nossa senhora! E um beijo, querida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho